Porque se eu não estivesse mais aqui, eu não ia saber. Mas você, sim, pode fazer isso para aquela pessoa que você quer, enquanto ela está do seu lado. Paulo, Paulo. Obrigado. Sou Baltazar Gamos. Faço cerimonial de eventos há 30 anos. Nos últimos dois anos, eu tive que mudar a minha vida. E fui convidado para trabalhar nessa capela. E nessa capela, eu fiz nessa mesa 889 cerimônias. A maioria dos cerimonialistas ficam ali, no público. E é dali que eles leem alguma coisa. É dali que eles fazem uma oração. Está aqui a gerência. E a gerência sabe que eu fiz, inclusive, para a família dela. Que eu fui um cerimonial diferente. Eu vinha até a urna. Eu colocava a mão sobre a pessoa que está. Eu falava o significado do nome. O nome Baltazar é filho do rei. Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Na saída, eu gostaria que vocês levassem o convite. A festa começa às 21 horas e 3 minutos. E termina às 22 horas e 3 minutos. Nem a espira quer colaborar comigo. Mas tudo bem. Junto com os pinguins está o endereço da festa. Aqueles que quiserem me bater, me beijar. Então, sejam felizes. Aproveitem a vida. Sejam felizes. Realizem os seus desejos. Nem que para isso, você tenha que... Ninguém morreu. Quem usou a palavra? Eu estou vivo. Mais vivo do que nunca, Silberto. Pelo menos, olha. Já tem banda B, Rick, programa em... Já tem muitas entrevistas, gente. O que eu queria, eu consegui. Espero vocês na festa. Beijos. Aplausos.